Se a tristeza te rouba as palavras, se as razões se perderam no tempo, relembrar as histórias passadas, desperta a saudade. Se alguém prometeu te amar, mas depois partiu, te deixando sem mesmo explicar, sem dizer adeus. Deus conhece a tua verdade e as saudades do teu coração. Em segredo o teu Deus te espera, quer te consolar. Então volta, só Deus é amor que não passa e não passará. Então volta, só Deus é a resposta que vale a pena esperar. De amor vive o coração de Deus. De amor, amor que não se cansa de amar. Então volta, só Deus é a resposta que vale a pena esperar. De amor vive o coração de Deus. De amor, amor que não se cansa de amar. Muito boa noite. É com muita alegria que começamos mais um programa Tempo de Inspiração aqui pela TV Estação 26 Web. Queremos convidar você já a baixar nosso aplicativo, acompanhar o nosso programa, os outros programas aqui da rede pelo YouTube também e participar pelo WhatsApp, número 996330027. Acesse também o nosso site www.redestacao26.com.br Muito obrigado por nos receber mais essa quinta-feira. e abrir espaço para que nós possamos entrar aí num instante, no momento do seu dia para que nós possamos refletir sobre as circunstâncias da nossa vida. Voltar a fazer amizade conosco mesmos. O doutor Augusto Cury, famoso psiquiatra, ele diz o seguinte, que nós buscamos fazer amizade com todas as pessoas. Buscamos construir relações de amizade com muita gente. E até sofremos quando somos rejeitados por alguém. Buscamos viver o romance com pessoas, viver histórias de amor com outras pessoas. Mas pouco nos preocupamos em construir laços de amizade conosco mesmo. Sermos cada vez mais amigos de nós mesmos. Procurar viver um pouco uma história de amor conosco mesmo. E nessa ânsia de ficar tentando ser aceito, buscar relacionamentos, a gente acaba sofrendo, abrindo espaço muitas vezes para as nossas frustrações, para as nossas decepções. Então, esse programa aqui busca ser isso. Um espaço onde, com Deus, nós vamos buscar reconectar-nos conosco mesmo. Buscar olhar para dentro de nós. Buscar entender o nosso valor e ver que Deus nos quer vencedores. Deus nos quer ainda maiores. Deus nos quer felizes. Fomos criados para sermos felizes. Então, a música que nós escolhemos também, do nosso querido padre Fábio de Mello, tão sempre muito sábio, fala, em resumo, que, assim, nem passado demais, nem presente demais. A vida acontece, nem passado demais, perdão, nem futuro demais. A vida acontece, é no presente. E com Deus, que é amor que não se cansa de amar, é o único amor que vale a pena esperar, o amor que nos mostra o valor que nós temos. E a partir do momento que nós reconhecemos o nosso próprio valor, a gente passa a buscar cuidar cada vez mais de nós vivermos muito mais de bem com a vida. Só que aí, à medida que a gente vai vivendo, à medida que a gente vai caminhando nessa nossa vida, nós vamos vivendo aí experiências que são boas, mas que também trazem aquela carga de decepções, de frustrações. Vamos acumulando isso ao longo da nossa história. Vamos acumulando isso ao longo do tempo. De modo que chega um determinado momento da nossa vida em que a gente começa a ter medo de ousar. A gente começa a ter medo de nos entregarmos a novas experiências, a novos empreendimentos, tomarmos novas iniciativas, a gente acaba tendo medo de recomeçar, de tentar de novo, por causa de tantas vezes que a gente se decepcionou. A música fala aqui, se alguém prometeu te amar, mas depois partiu, ou então relembrar histórias passadas, vai despertando saudade. E às vezes ficamos assim, vivendo no presente, mas com o pé no passado, ou magoados pelo que aconteceu, remoendo mágoas. Sabemos que águas passadas não movem moinhos, mas estamos aí precisando perdoar, mas não conseguimos liberar o perdão, porque realmente em certas situações é extremamente difícil. Por isso que o perdão é dom de Deus, e precisamos pedir a Deus, a cada momento, o dom e a graça de poder perdoar aquelas situações que nos fizeram sofrer, aquelas pessoas que nos fizeram sofrer, para assim a gente poder se libertar e reconstruir a nossa história. Quem nos maltratou, às vezes nem se lembra da gente mais, mas a gente passa a vida carregando a mágoa de alguma coisa que fizeram conosco. Então, é preciso que nós possamos abrir cada vez mais o nosso coração para a graça de Deus na nossa vida, que traz o dom do perdão. É como se nós ficássemos com essa mágoa acordando todo dia, pegando um saco de pedras e carregando esse saco de pedras ao longo da nossa história, comprometendo o nosso futuro. E há situações também em que as pessoas viveram, nós vivemos situações boas, muito agradáveis, que nos deixaram felizes no passado. E por algum motivo, essas situações terminaram. E aí, também ficamos aqui no presente, vivendo com saudade do que passou. É preciso a gente, então, entender que o passado precisa ficar lá no passado. Servir para o nosso presente como uma experiência para nos tornar mais sábios, para nos tornar mais equilibrados, mais experientes, portanto, para, enfim, fazermos o que tem que ser feito. Dessa forma, ficamos em paz com o que passou e começamos a construir o futuro e assim também ficamos em paz com o que há de vir também. É claro que nós ouvimos muito dizer que o futuro a Deus pertence. Tudo bem. Mas nós também precisamos planejar o que há de ser, o que há de vir. Não viver com a cabeça no futuro sem entender que eu preciso viver aqui no presente o processo necessário para construir aquilo que eu estou almejando. Às vezes, também, a gente coloca a nossa cabeça só no que nós queremos ser. Ah, eu quero passar no concurso e eu fico com a cabeça lá no... na nomeação. Fico com a cabeça lá na aprovação. E esqueço de, no presente, sentar na cadeira, abrir o livro e me dedicar com afinco a estudar. Eu quero me formar em algum curso superior e exercer a profissão dos meus sonhos e aí eu fico lá com a cabeça me imaginando naquela situação. Mas eu sou uma pessoa que vive matando aula, não me dedico adequadamente aos estudos e tudo, mas eu quero ser aquele profissional vencedor lá no futuro. Então, fico com a cabeça também lá no futuro. Por isso que nós trouxemos esse tema hoje aqui. Nem passado demais e nem futuro demais. É no presente que a vida acontece. Aqui onde eu sou chamado a ser amigo de mim mesmo, a me apaixonar por mim mesmo, para viver os processos de hoje com a experiência que eu adquiri no passado, planejando o futuro, que a Deus pertence, é Ele que tem a última palavra, mas que cabe a mim cuidar da vida que Ele me deu e que se estenderá até quando Ele quiser. Não é isso? Outro dia, eu conversando com um colega e ele falava assim, Doudson, eu sou, eu era tão animado, eu era uma pessoa tão determinada, eu era uma pessoa tão motivada e hoje em dia eu me sinto tão desmotivado com a vida, eu me sinto tão desanimado, eu não tenho vontade mais de correr atrás, é como se eu não tivesse mais sonhos, porque eu já sofri tanto, já me desanimei tanto, já apanhei tanto na vida que eu cansei de lutar. Então, foi aí onde eu respondi a Ele. Deus me deu a palavra e eu respondi a Ele. Não é que você está desanimado, você está com menos energia e menos alegria de viver, não é bem assim. A gente vai se tornando mais experiente, a gente vai se tornando mais sensato. Quando a gente é jovem, muito jovem, a gente tem todo aquele ímpeto, a gente tem aquela coragem, a gente tem aquela vontade de fazer acontecer, se planeja, planeja mais ou menos, a gente quer mesmo ver acontecer, a gente quer abrir uma empresa e quer ficar rico, quer ver aquela empresa bombar, a gente quer entrar num empreendimento e quer ver o sucesso ali acontecer e, às vezes, a gente não mensura os obstáculos que a gente vai ter no caminho. E aí, naquela ânsia, naquele ímpeto da juventude que a gente vai entrando, o que acontece? A gente vai se decepcionando, a gente vai se frustrando com algumas coisas que não acontecem como a gente queria, a gente vai vendo que a coisa não é assim, que o mundo não é assim tão maravilhoso e perfeitinho e que nem sempre as coisas saem como queremos. E aí, a gente chega num determinado momento da nossa vida e se sente desanimado, se sente cansado, olha só, o passado interferindo negativamente, a nossa forma de enxergar o passado interferindo negativamente no nosso presente, comprometendo as nossas atitudes para o futuro. O que acontece é que nós nos tornamos mais experientes, nós nos tornamos mais racionais, nós nos tornamos mais críticos em relação aos planos, aos projetos e confundimos com desânimo, com tristeza, com falta de alegria de viver. Então, passe a tomar isso para a sua vida, se isso acontece com você, já aconteceu comigo, eu sou advogado, trabalho na igreja como evangelizador, também busco servir como motivador e ao longo dessa minha caminhada, dentro da minha profissão, dentro dos meus empreendimentos, quantas vezes eu precisei ter essa resiliência, me reinventar, até conseguir compreender que não, eu não estou ficando mais triste, eu não estou ficando mais desanimado, eu não estou perdendo a minha alegria de ver, pelo contrário, estou me tornando mais experiente, mais crítico, mais consciente de que as coisas nem sempre são como eu planejo, portanto, eu preciso planejar ainda mais. E por isso, eu vou vencer, eu vou vencer porque agora, os passos que eu dei lá, unicamente pelo ímpeto da juventude, de ver acontecer, agora, eu os dou com mais consciência. Dessa forma, eu vou ficando em paz comigo mesmo, eu vou entendendo que naquela época não tinha como eu agir com a cabeça que eu tenho hoje, não tinha como eu escolher com a cabeça que eu tenho hoje, não tinha como eu decidir com a cabeça que eu tenho hoje, não tinha como eu me relacionar com as pessoas com a cabeça que hoje eu tenho. Portanto, hoje eu sou mais maduro, Deus me ensinou ainda mais e eu posso agora com mais ferramentas buscar a minha vitória. Você não se tornou mais fraco, e sim mais maduro. E os sofrimentos da nossa vida que vem em relação a tudo isso daí, tudo passa. Só Deus não passa e é por isso que nós precisamos nos apegar cada vez mais a Deus na nossa vida. porque Ele é que nos dá a força de viver. Abra o seu coração, faça a experiência de confiar todos os seus projetos, todos os seus empreendimentos a Deus. Faça verdadeiramente uma sociedade com Deus na sua vida. A gente chama tantas pessoas para nos ajudar, quando você precisa abrir um negócio, quando você quer começar alguma coisa, você não chama alguém para ser seu parceiro, seu sócio. Olha só que maravilha, Deus sendo o parceiro dos seus objetivos. É claro que você também vai ter que dar a sua contrapartida. Um relacionamento profundo com Deus nos faz crescer, mas a gente precisa se relacionar com os nossos amigos. Eu toquei com o meu amigo Arthur e a gente está se relacionando já tem há muito tempo, ele toca comigo, eu ajudo ele, ele me ajuda e tudo. E assim a gente vai construindo uma missão, nós vamos construindo um mundo melhor. Nós identificamos um propósito que é fazer as pessoas se sentirem melhor, em paz com a sua vida através de uma visão espiritual e estamos entregando, buscando entregar isso para todos. Então, tudo passa, só Deus não passa. E aí acabo me lembrando de uma outra situação que aconteceu também. Uma vez eu estava conversando com um militar, amigo meu, e a gente contando sobre, a gente conversando sobre como as coisas ocorriam no passado. E ele me falava que em um determinado momento ele conversou com um militar ainda muito mais antigo, já um senhor, e esse militar falava que na época dele, antes da Constituição de 88, quando as coisas eram mais fáceis, digamos assim, ele estava mudando de carreira, ou seja, de praça para oficial, as pessoas que quisessem mudar de carreira. Enfim, se podia acontecer, enfim. E perguntaram para esse militar na época se ele não gostaria também de passar de praça para oficial, era só a questão de dar uns ajustes ali, e esse militar por um senso moral, por uma consciência, os valores morais que ele tinha, éticos, que ele adquiriu ao longo da vida dele, por intermédio dos pais e tudo, com esse arcabouço que ele tinha, ético, ele falou, não, não quero isso, isso não é certo e tudo, não aceitou, mas muitos foram. Passado o tempo, passado muito tempo, é aí onde esse militar estava conversando com esse senhor, e aí esse militar perguntou, se fosse hoje, você agiria da mesma forma, se você tivesse a mesma oportunidade de conseguir essa promoção daquela forma, você agiria da mesma maneira? Aí esse senhor pegou e falou assim, muitos dos que já, dos que tinham feito aquilo naquela época, hoje já estão muito bem de vida, aposentados, vivendo bem, e ele, coitado, ele estava ali passando uma dificuldade financeira razoável, estava sofrendo, então ele ficou assim, burro, 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 eu fui burro, se eu tivesse essa oportunidade de novo, eu faria sim. então vejam, dentro da situação de dificuldade, esse senhor, não, se tivesse a oportunidade de fazer o errado, ele optaria por fazer o errado, ele fez o certo lá no passado, mas hoje ele se arrepende de ter agido conforme a justiça, e se ele tivesse a oportunidade de fazer o errado hoje, ele faria o errado, então, onde é que, quando o sofrimento bate a nossa porta, os valores puramente humanos, eles acabam caindo e nos ameaçando em relação àquilo que nós acreditamos como certo, mas quando nós temos Deus, quando nós buscamos nos alicerçar na palavra de Deus, Deus não passa, os valores filosóficos, éticos, puramente humanos, que a gente aprendeu, eles podem até ceder no momento de sofrimento da nossa vida, mas, aquilo que vem de Deus, o que a palavra de Deus plantou no nosso coração, permanece, até mesmo, dentro dos momentos de tribulação, de tribulação grande da nossa vida, e ela nos sustenta para que nós não retrocedamos para praticar o erro que nós odiávamos no passado, e agora, se não fosse a palavra de Deus, provavelmente nós cairíamos, é por isso que nós precisamos abrir o nosso coração, preparar a nossa alma para o tempo da aprovação, e isso a gente consegue alicerçando no Senhor, em Deus, com Deus, a gente fica em paz com a nossa vida, com o nosso passado, a gente sabe que Ele cuida de nós, porque quem se entrega nas mãos de Deus, tudo que acontece com essa pessoa vem de Deus, é a nossa fé, é a nossa confiança de que Ele cuida de nós a todo momento, então, nós gostaríamos de agradecer aqueles que estão participando aqui conosco, e continue divulgando esse programa que tem essa finalidade, a finalidade de levar a cada um de nós a nos inspirar em relação a nossa vida, entender que nós, nesse mundo haverá dias ruins, haverá dias bons, mas, Deus cuida de nós a cada momento, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, queremos aí que você fique com Deus, e esperamos você no próximo Tempo de Inspiração, na próxima quinta-feira. Se a tristeza te rouba as palavras, se as razões se perderam no tempo, relembrar as histórias passadas, desperta a saudade, se alguém prometeu te amar, mas depois partiu, te deixando sem mesmo explicar, sem dizer adeus, Deus conhece a tua verdade e a saudade do teu coração que segredo meu Deus te espera o Deus quer te emocionar não tinha ninguém eu falo assim, obrigado e a tua Deus e